Atenção! Batalhou! E está na roupa abaixo, uma lingoninha de depressão! É tornado o Gavône! Atenção! Pobô! 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 É tornado o Gavône! Pobô! Pobô! É tornado o Gavône! E é por culpa desta crise que se tornou em casa! Todo mundo arrisou o nas e ninguém faz o nariz! Estivoli não fazem nada! Nenhum morreram nada! Mentre a roupa na frente, há este povo que mora! E por que estou fazendo aqui, que eu estou aqui, e por que estou fazendo aqui, que eu estou aqui, e por que estou fazendo aqui? E por que essa crise, que é de voltar para casa, todo mundo arreglado, e que ninguém faz o nariz, E por que estou fazendo aqui, que eu estou aqui, e por que estou fazendo aqui, e por que estou fazendo aqui, que eu estou aqui, e por que estou fazendo aqui, que eu estou aqui, e por que estou fazendo 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 Mãe, como estou emocionada? Você se enamorada de você, não falamos! Vocês, espetam no salto! Agora chega, mamãe! Não, mas você não vai me dar uma bonita figura que não vai me assustar e me faz o interrogador? Qualquer coisa que você me domanda, você agranda, amplificando! Tô na vida, você vai ter um rabocire! Que diga, diga? Que diga! Que diga! Que diga! Que diga! Um bello partido! Um bello partido! Assista! 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 Descubri! Buenasera! Buenasera, signora! Ah, estão comodinhas! São comodinhas! Signora, sono amico del cuore di Antonio! Complimenti pela casa, signora. Grazie! Buenasera! Ah, meu genero! Há visto que tudo é meu genero? Sim, quando são nasciados, sai do dia da clínica, signora? Certa mamãe a fazer o quehoto! E, tá bom, vando ai cianci. Se perdetemente! E vamos lá! Giovanotto, tu hai um trabalho? Sim, eu tenho um trabalho com 1.000€ ao mês, é um trabalho. Ah, você é um trabalho com uma testa, mas não é um trabalho? Senhor, eu devo acreditar, é o diretor das postas, todas as postas italianas, da Milano a Sardegna, nós mandamos aqui. Ah, bem, bem. 10 miliardos a mês, 10 miliardos a mês. Bem, vamos ver um pouco, por caso você tem uma máquina? Sim, eu tenho uma máquina, uma panda, uma máquina e uma utilitaria. Mas como é modesto? Mas você tem uma pauta de mim? Você tem uma pauta de mim? Senhor, você deve acreditar, tem 13, 14, Ferraria, testa rossa, testa rossa, testa russa, testa russa, testa russa, testa limone, tem uma pauta de mim. Bem, 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 bem. E vamos um pouco, Giovanotto, por caso você tem uma casa? Sim, eu tenho uma pequena casa aqui, tem um apartamento, duas camadas de cozinha, mas é uma caseta. Mas por que você é assim modesto? Qual é a caseta? Eu devo acreditar, senhora, tem 365 janelas, se você tem uma casa aqui, essa é uma casa aqui, você tem uma casa aqui, mas é uma casa aqui. Se você tem uma casa aqui, você tem uma casa aqui, é uma casa aqui. 365... Bem, bem, eu gosto. Giovanoto! Giovanoto, tem um pouco de tosse! Um pouco de tosse? Um pouco de tosse? Senhor Madagredo, você está indo percovosa! Eu estou aqui no centro de Napoli, no cuore de Napoli, estou a Fuccelli. Estava fora a Trianon. Tivemos quatro espectadores que fizeram os bilhetes para o Trianon. Vamos ouvir o que vocês pensam do caffão. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vocês seguem o caffão, que pensam? Certo, certo. Cosa ne pensam do personagem do caffão? A dizer a verdade, o caffão, eu acho que um caffão um pouco diferente, muito positivo. Voi avete acquistado os bilhetes da Trianon para virar o caffão? Per domenica, porque nós somos amantes de Oscar Di Maio e o caffão. O senhor é aqui, é um afetionatíssimo fan de o caffão. Cosa ne pensam? O caffão é Napoli, Oscar Di Maio, nós o conhecemos da pequeno, na família Di Maio, uma grande família de teatranti napoletano, i veri teatranti napoletano, que agora todos fazem o teatro, mas a família Di Maio são os veri teatranti, Maria Di Maio, Olimpia Di Maio e Oscar Di Maio. Grande caffão! Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se tu lo senti il bisogno di amare Anch'io lo sento il d'orge bisogno E non lo faccio ma senza rumore Il sfogo d'orge di questo mio cuor Non c'oscia viento, non tremma una crolla Dorme la crappa, il ciuccio e l'aucello Se tu la besti, stocchi i tuoi docenti belli Volendo star, gli dino odi a me Duro è il tuo cuoro e di acciaio d'impirato Che non cipollo, raboni e fornelli Se tu lo pigli in codine e martello Manco il tuo cuoro si arriva a maccar Essendo stato da un'ora qui sotto Sciogando tutto il mio ansio d'amore Se tu lo tieni, un pochino di cuoro Vieni a restar, gli dino odi a me Guardate qua, guardate che la risgrazia Centino! Centino, ma che fatti? Cagliate il succhietto e mi fatti la verienda Che la crema per lui è fila Centino, ma non ti preoccupare Non ti preoccupare Perché seppure si fanno i denti gialli, verdi, marroni Se fanno niente al ciuccolato A me mi piace sempre Pure che niente al ciuccolato Sei più dolce quando mi baccherai Centino, ma chi ti passa? Ma chi è? Non mi hai conosciuto? Sono Gigi D'Angelo Ciao Castoria Ciao Castoria Senti Centino, ho deciso di migliorare ancora di più il mio look Prossimamente mi taglio i capelli Me li faccio tutti bucoli bucoli E ti dammi la soddisfazione Guarda qua Tira me Ho avuto un contratto per 40 feste di piazza Marroni Lark Ho preso Marroni Lark Prima di cantare il mio successo C'era la prima voca su Marroni E poi attacca la canzone Un socio Gio Un socio Gio Un socio Gio ha venduto un cuofono di rischi Tengo la canzone pronta per te E allora è venuta San Giovanni e i poveri A proposito Tutta San Giovanni Tutta San Giovanni Un socio Gio ha venduto un cuofono di rischi Un socio Gio E allora la base è la numero 19 Non c'è nessuno La 19 Senta preparati Un socio Gio Un socio Gio O que você faz? O que você faz? O que você faz? O que você faz? Não tem nada! Tchau, Cimitile! Tchau, Lola! Tchau, Lumbignano! Sente! Tu tens aí a pressa pra mim, entendi! Tu tens sempre a cazona! E eu sempre a cazona, nunca vou pegar! E eu, por amor, tu não vou pegar? Mas eu não! Se tu tens estante, alerta estante! Se tu tens estante, alerta a cazona! A cazona, é verdade? A cazona, entendi! E não, agora, a traccia, a 22! A 22! A 22! Eu sou... 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 A CIDADE NOVA 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 O que é isso?